Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Ô Vinícius, tá de lateral viu Vinícius E aí, caralho Música Música Fala Fuscau Bula Um dois com o Patrick O que você que gosta de nós GO 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 O que é isso? Mas eu sei! É que só tem que ser o assuturo, deve estar aqui com o Fernando aí, tem que achar uma sempre. Ai Patrinho, porra. F***. Que saco! Que saco! Que saco! Que saco! Que saco! F***! Vai tomar no cu, cara! Pra se f***, porra! Porra! Vai, Patricão! Vai, Patricão! Pra cima, Patricão! Goal, goal, goal! Aê, caralho! Boa, porra! Boa, Patricão! Boa, Patricão! Boa, irmão! Boa, moleque! Não me faz beber muito! Acho que tem de uma vez! F***! 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 Quando pa que você a Brillouinho Desculpa! F***! 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 FLAWLESS VICTORY